Jaguarão, Maria Fernanda. Já! Essa é histórica agora. Essa é histórica. Quem diria, hein, Nathê? Eu, 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 tu falando aqui, eu te entrevistando nesse momento. Tô muito feliz de estar sendo recebida no teu canal aqui. Aê! Pra bater esse papo contigo, com todo mundo que tá nos assistindo, uma boa noite. Pra quem não me conhece, Maria Fernanda Passos, aqui de Jaguarão, candidata a vereadora pela terceira vez. Aí, na última vez, fiquei como primeira suplente, né? Comecei a fazer campanha, a me candidatar representando a juventude, agora já tô representando as mulheres mães nessa caminhada, né? Uma caminhada consolidada, da maturidade na política. Tô muito feliz, Leonel, de fazer parte aqui dessa turma antifascista. A gente sabe que o fascismo, que a extrema-direita, que todo esse retrocesso, essa violência, a gente combate nos nossos territórios, né? Por isso, tão importante tantos companheiros e companheiras se colocarem nessa disputa eleitoral, principalmente pelo momento, conjuntura que a gente vive, né? Eu, eu vi que todo mundo aqui fica falando sobre si, não sei se tu quer me fazer pergunta, eu vou adorar se tu ficar me entrevistando aqui também. A gente tá fazendo, eu fiquei como primeira suplente, acho que pra contar aqui pro pessoal que tá nos assistindo, e o vereador Lisandro Lenz, vereador do nosso partido, que foi eleito, me convidou pra compartilhar o mandato com ele. Então, a gente fez uma experiência de mandato compartilhado nessa última gestão, eu tive a oportunidade de assumir algumas vezes a Câmara de Vereadores nesse processo, inclusive pude contar muito com teu apoio na nossa luta aí pela recuperação da escola Carlos Alberto Ribas, uma escola estadual, outras pautas também que a gente tocou através desse mandato compartilhado, a questão da cannabis, né? Medicinal, enfim, fortalecendo essa nossa parceria, né, Leonel? Com certeza, com certeza, e foi muito importante essa audiência pública que a gente fez da cannabis, quando a gente foi visitar também a escola, os pedidos de informação, as ações que nós fizemos, né, via comissões da Assembleia Legislativa, né? E tu foi sempre uma batalhadora dessas causas, tanto da proteção ao patrimônio histórico, a pauta da educação, a pauta da saúde, de fato, né, tu nesse mandato compartilhado ou como primeira suplente, enfim, né, nessa articulação sempre pensou políticas relevantes para a cidade de Jaguarão, e foi muito, muito importante mesmo, e agradeço demais a oportunidade, né, de ter conseguido aí compartilhar contigo também dessa caminhada. Imagina, eu que te agradeço, outra pauta, acho que super importante que a gente tocou aqui, que a gente reuniu o pessoal da segurança pública, os trabalhadores da segurança pública aqui em Jaguarão, né, com as demandas, a Polícia Civil, Brigada Militar, então, é muito, é muito enriquecedor a gente poder fazer essa caminhada em conjunto, né, eu e tu aqui fortalecendo o Jaguarão. E esse ano, Leonel, como eu te disse, eu comecei aí a minha vida de candidaturas defendendo a juventude, representando a juventude e a cultura, porque fui secretária de cultura também aqui do município, tenho um forte vínculo com a gestão de cultura, com os trabalhadores da área da cultura, e hoje nessa caminhada, tenho colocado como pauta central a política dos cuidados, né, eu acho que isso tem muito a ver também com a questão da maternidade que atravessou a minha vida, porque quando a gente fala da política dos cuidados, é colocar o desenvolvimento social, a assistência social como uma pauta central desse processo de recuperação da dignidade das pessoas, da garantia de direitos, e também uma pauta que transversaliza com essas outras que a gente estava falando, né, com uma educação pública fortalecida, a gente sabe que criança na escola, que uma educação pública de qualidade é o que garante o futuro das nossas crianças, dos nossos jovens, né, do desenvolvimento, inclusive, econômico da cidade, a questão da saúde, eu fiz um enfrentamento muito forte aqui com a gestão municipal, porque a gente tem um desmonte dos postos de saúde, das UBSs, uma sobrecarga na Santa Casa da Cidade, que tem gerado muitas negligências, inclusive casos muito graves em torno disso, nós fizemos CPI no período da Covid, por conta de negligências, também audiências públicas políticas públicas nesse sentido, então colocar a política dos cuidados é fazer essa transversalidade das ações, das políticas públicas, mas também valorizar a questão do cuidado que sobrecai sobre as mulheres, né, as mulheres que estão na linha de frente das políticas de cuidados, na área da saúde, na área da assistência social, na área da educação, a gente vê que as mulheres são o maior número de trabalhadoras dessas áreas, né, então esse ano, assim, essa candidatura está muito comprometida com a política dos cuidados. É, e Jaguarão aí, e agora, bom, a Fê, a gente se conhece há alguns anos, né, ela sempre foi uma, além de tudo, né, de ser uma ativista, de ser essa grande pessoa que pensa as políticas públicas, que articula as políticas públicas, ela também, né, sempre foi jornalista, entrevistadora, enfim, então, e de canais progressistas, né, sempre foi uma grande figura aí dos canais progressistas, muito conhecida em nível nacional, então, o Jaguarão tem oportunidade, né, tem uma uma joia rara, digamos, aí, pra colocar na Câmara de Vereadores de uma das figuras da mídia independente mais relevantes aí do nosso país, então, me honra demais, nesse momento, estar, né, invertendo os papéis que nós sempre tivemos aí ao longo dos anos, e eu peço, encarecidamente, é quase um pedido encarecido, que você vote na Mafê, se você não é de Jaguarão, indique aí pras pessoas de Jaguarão que você conheça, pra que ela se eleja dessa vez, né, pra que a gente amplie, inclusive, as cadeiras na Câmara de Vereadores e Vereadoras, porque o Rio Grande do Sul tem uma joia rara aí em Jaguarão e que merece estar lá na Câmara de Vereadores e Vereadoras, essa minha grande amiga, essa grande batalhadora, né, passou por situações bem difíceis aí nesse período de eleição, mas manteve a cabeça de pé, ergueu a cabeça e segue fazendo a luta, porque ela é, de fato, essa grande pessoa, grande guerreira, grande amiga, e eu, aqui, ó, do coração, é uma das minhas candidaturas que eu tenho lá, lá dentro do coração, que eu torço demais aí, pela eleição nessa campanha, e muito obrigado por ter me dado a oportunidade de estar aqui na, nas minhas redes aí, eu espero que isso também ajude na tua campanha, tá bom, minha querida? Com certeza, Leonel, eu que agradeço, também tenho dito assim, só pra finalizar aqui, que essa é uma candidatura de mãos dadas com o Brasil, né, que tá de frente pro governo federal, tá junto com o presidente Lula, que vai colocar, recolocar Jaguarão no mapa, porque quando nós fomos governo aqui, quando o PT foi governo na cidade de Jaguarão, a gente colocou Jaguarão no mapa, e a minha candidatura tem esse compromisso também, muito obrigada, meu amigo, querido, meu deputado, foi muito bom estar aqui nas suas redes, e eu só quero, então, reforçar o meu número, botem Maria Fernanda 13313 na Câmara de Vereadores de Jaguarão, pra gente fortalecer essa luta antifascista, contra a extrema-direita e pela garantia dos direitos. Valeu, Leonel, grande abraço. Um beijo. Um beijo. 13313, Maria Fernanda Mafê, lá em Jaguarão. Um beijo. Um beijão, querido.